Elton Fontoura de Melo. Esse carro deve estar parado aí faz um tempão. Estava demorando. Acharam o corpo do desgraçado. Margarida, o Elton tá morto. Acharam o Elton. E ele tá preso? Não. Ele tá morto. E a Regina? Não, Rita. Só encontraram um corpo. Eu vim aqui te pedir pra você não tocar mais nesse assunto da paternidade da Jaqueline. Ia ser demais pra minha irmã saber que ela é sua filha. Por favor, Ernesto, esquece isso. Mas com uma condição. Condição? Que condição? Você vai deixar eu me aproximar de você e vai me ajudar a me aproximar da Jaqueline. Eu posso até abrir mão de ser pai. Mas eu posso ser um bom padrasto, minha. Padrasto? Eu tô besta da Margarida querer passar a perna em todo mundo assim. Isso quer dizer que o Jorge pode não ter matado a Augusta. A Margarida não tem halib. Ela pode muito bem ter vestido a roupa de palhaço. Todo mundo já sabe? Ela implorou por não contar nada pra ninguém, mas eu não acho certo. Eu vou avisar todos. Que dado, hein, Severino. A Margarida pode se voltar contra você. Que o seu falecido namorado matou a André, a gente sabe. E Augusta? Quem foi? Eu não sei quem é esse palhaço horroroso. Não sei! Pelo menos ele não vai mais vir atrás de você, né? Agora que todo mundo sabe da sua lipoaspiração, ninguém vai precisar te matar. Muito obrigada pelo seu pensamento positivo. Eu acho que os seus colegas não vão dividir o prêmio com você. Eu reconheço que eu errei. Agora eles vão ter que me perdoar. Se a gente pega a Dona Regina, salvamos a vida da Marisette. Tá bem. Vocês podem ir atrás da Dona Regina. Mas tem uma condição. Agora eu fiquei todo arrepiado, gente. Eu vou com vocês. Pára! O Wellington! O Wellington! O Wellington! O Wellington! Não! O Wellington! O Wellington! Não vai, Wellington! Fica por mim! Não, Wellington, por favor! O Wellington não vai! Desculpa, Cacau! Desculpa, mas... Não! Não! O Wellington! O Wellington! O Wellington! Volta! Não! O Wellington fugiu! O Wellington fugiu! A gente tentou segurar, mas não deu! Eu vou atrás dele! Cuidou! Mãe! Eu quero meu marido como ele era antes, mãe! Eu quero ele de volta! Mas eu... Sinceridade, eu não me conformo! Eu não me conformo! Ô Jacinto! Mateuzinho, tá bem? Eu não me conformo! Para de chorar! Fabinho! Não vai adiantar nada! Cuide! Também foi muita falta de sorte, né, Zé? Dona Marisete torceu o pé bem na entrada do elevador! Ela queria tanto caçar a cobra da Regina! Ô gente, olha! Eu também tô morrendo de pena dela! Mas a gente vai fazer isso pela Marisete! Vamos caçar a Dona Regina por ela! E para de chorar! Que gosto! Boa! Pela minha poderosa! Fabinho, e aí? Tá tudo aí? Tudo certinho? Ninguém esqueceu nada? Nessa bolsa tem binóculo, mapa e cantilta! Eu trouxe creme hidratante e filtro solar! Tá! Gente, vocês vão adorar o carro que eu escolhi pra nossa caçada! Aquela cobra da Regina! Ô Fabinho, se o carro estiver andando, até um calhambé que serve! Entendeu? Desde que leve a gente pro lugar onde encontraram o corpo do Elton e com sorte até o esconderijo da Dona Regina! Olha só! Eu estacionei lá, ó! Porque não cabia em lugar nenhum! Nossa! Deve ser um carrão mesmo, hein? Me aguarde, chaveirinho! Me aguarde! Que isso, Elton? Sou eu? Não tá reconhecendo, não, cara? O Elton? Tudo bem, garoto? Tá passando mal, Elton? Tem um dinheiro aí? Dinheiro? É que eu tô com uma emergência aí, eu preciso de um trocado. Me empreste aí, depois eu pago, vai? Ô Elton, se eu tiver 20 reais na minha carteira... O Elton! Que isso, bebê? Você tá maluco? Minha carteira pegou minha carteira! Escreve, será que você deu? Eu vou junto com ele! Espera aí! Não, seu Fabinho, não! O garoto não tá normal! Pega! O Elton! Volta aqui! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega! 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 Ai! 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 Fasco! Não, não perde ele de vista! Vai atrás dele! O Elton! Devolve minha carteira, cara! Não vai dar, eu não consigo! Ah! Vai! 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 Ai! Você viu o Elton por aí?! Eu vi, eu tava atrás dele, mas... Ele correu muito, não deu pra ir atrás. Que pesadelo! Ai! Como é que eu fui deixar ele escapar? Vou pegar o carro e vou atrás dele. O que aconteceu, cara? Nem parece o Wellington que eu conheço. Enlouqueceu. O Wellington foi experimentar a craque no momento de depressão. O resultado é esse. Eu vou lá, Zé. Craque? Ai, não me fala uma coisa dessas. Essa droga é terrível. Foi um momento, um descuido, e aí o Wellington se viciou. Essa pedra vicia rápido demais, Cacau. A pessoa vai direto pro fundo do poço. Não demora, não. Pois é, eu já sabia que o craque era essa droga devastadora. Mas ver o Wellington, um menino bom, honesto, completamente descontrolado por causa da dependência, é apavorante. Não sei como é que alguém ainda experimenta uma coisa dessas. É uma burrice só, né? Não conseguiu, né, Carlos? Não. Ele saiu do condomínio. Mas eu vou subir, pegar a chave do carro e vou tentar encontrar ele. Eu sinto muito, Carlos. A Fátima me falou. Carlos, o Wellington levou a carteira do Zé. Pô, Zé, eu vou te ressarcir, cara, tá? Ô, Carlos, pelo amor de Deus, nem pensa nisso. Vai atrás do Wellington, vai. Gente, olha só. Boa sorte, tá? A gente vai precisar. Vamos subir, minha filha. Não adianta a gente ficar aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Ai, gente. Tadinha da cacau do Wellington, hein? Ele não devia ter provado essa porcaria. É. Ele ficou arrasado por causa do exame de doping que deu isso, né? Foi esse o motivo. É, mas isso também não é desculpa, né, Zé? Agora fica aí, ó. Sofrendo o horror do vício. Ué, se machucou, seu Fabinho? Não. Foi nada, não. Foi só um arranhão de nada. Bom, gente, então vamos cancelar a nossa discussão. A gente vai amanhã lá no lugar onde encontrar o corpo do Elton. Não, pelo amor de Deus, por minha causa, não. Não, nós temos que achar a dona Regina de qualquer maneira. Eu tenho um curativo aqui na bolsa. Eu dou um jeito nesse joelho aí rapidinho. Tá legal. Então vamos lá. Vamos encontrar a dona Regina, essa jararaca, na toca onde ela estiver. Pela Marisette. Vamos. Tô piscina. Vamos lá. Miguel. Ih, meu amor. A mamãe precisa te contar uma coisa. Amanhã a gente vai se mudar, viu? É, a gente vai morar lá na casa da vovó Regina. Eu, você e a tia Tatiana, tá? É, o quê? É, o quê? Não, não precisa ficar triste, tá? Não precisa ficar assim. O papai vai te visitar todos os dias. É, meu amor. Ele te ama. O papai te ama muito. E a vovó também, viu? E eu tenho certeza que quando ela voltar pra casa, ela vai ficar muito feliz de te ver, meu anjinho. Sabe o que que é? A vovó Regina, ela fez umas besteiras, sabe? E ela e o papai não se entendem. Mas ela vai mudar. Eu sei que vai. E tudo que ela fez, meu amor, tudo que a vovó Regina fez, foi pra proteger a mamãe e a tia Tati. É, e foi por você também, meu filho. Pra garantir o seu futuro. A gente vai se virar bem. Só nós dois. Tá? Eu vou te contar um segredo. A mamãe é super assustada. Tô morrendo de medo. Eu sei que você vai me ajudar, não vai? Vem. Vai dar tudo certo. Tá? Eu prometo. E você... Você é um pedacinho, um pedacinho assim, ó. Do seu pai. Que vai ficar pra sempre comigo. Mamãe te ama muito, tá? Agora chega de papo. Vamos, Mimi? Vamos descansar um pouquinho. Daqui a pouco você vai mamar de novo. Já conversamos bastante, não é? Agora tá na hora de descansar. E... Pronto, meu amor. Pronto. Pronto, pronto. Pensa bem, Lucas. É melhor entregar a gente pra polícia. Depois de tudo que eu fiz, eu vou parar num presídio de segurança máxima, Lucas. Não vou ter como fugir. Me entrega pros canas, cara. Não vou entregar vocês pra polícia. Nunca! Vocês vão passar o resto da vida aqui. E assim. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse inferno. Eu não aguento mais. Por favor, pelo amor de Deus, eu te imploro, Lucas. Eu te imploro. Me entrega pra polícia. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu não aguento mais. Agora você chora, né, Regina? Chora mesmo. Porque eu já chorei muito pela Andréia. Calma, Regina. Não deixe o desespero tomar conta de você, não. Vai ser pior. Ele tá louco. Completamente louco. Nós nunca mais vamos sair daqui. Nunca mais. Então o Lucas tá perturbado mesmo. Tá. Ele tá realmente descontrolado. A Juliana tem razão. Ele tá enlouquecendo. Que pena. Nossa, o Lucas. Um rapaz sempre tão ajuizado, meigo, centrado. É. O trauma pela morte da Andréia foi forte demais, né? Ai. A gente não devia ter chamado ele pra ajudar na organização da armadilha. É mais coisa, mais pressão na cabeça dele. Eu sei. Eu sei. Mas agora já era, dona Zizia. Mas a gente fica de olho. É. Bom, enquanto a gente vai conversando, você podia me ajudar a preparar o almoço, vamos? Eu? Claro. Você é filho de Augusto, uma cozinheira de mão cheia. Alguma coisa você deve ter aprendido com a sua mãe. Para falar a verdade, dona Zizia, eu sou péssimo cozinheiro. Ah, mas eu tenho certeza que você sabe picar muito bem uma cebola. Oh, mãe, ele foi pra lá. Eu tenho certeza que o Wellington foi direto pra aquela cracolândia. De repente ele cai em si e volta. Ele ficou balançado quando você pediu pra ele não ir. Você viu. Ele ficou balançado, mas foi, né, mãe? Dava pra reconhecer o Wellington naquele estado de fissura. Eu nunca vi o meu irmão assim. Mesmo quando a gente morava na rua, ele nunca roubou ninguém. Ele preferia passar fome do que roubar. Calma, gente. Calma. O Carlos já foi atrás. Se Deus quiser, ele consegue encontrar o Wellington e trazer ele de volta antes dele comprar a pedra de craque. Vamos ter fé, gente. Minha filha, que vida. Oi, Edmilson. Como que o senhor veio? Eu vim, eu soube. O Carlos me ligou do carro. Eu tinha que vir aqui te apoiar, filha. Obrigada por ter vindo, Edmilson. Não é porque a gente se separou que eu vou faltar quando a minha filha precisar de mim. Torce, peizinho. Torce pro Carlos achar logo o Wellington e trazer ele de volta antes que ele consiga se drogar de novo. Vai dar tudo certo, filha. Vamos confiar. Vamos confiar. Eu vou passar um cafezinho pra gente. Zé? 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 Vem cá, vem. Vem aqui. Vem no colinho da tia Fátima. Seu irmão vai ficar bem, viu? Eu prometo. O que é isso? Ó, gente, ó. Bem natural. Como se a gente estivesse passeando. Tá. Natural como? Com essa limousine aí que parece mais uma nave do outro mundo. Ah, isso foi um amigo meu da alta roda que viajou e deixou a chave comigo. Olha aqui, gente. Eu vejo nos filmes que o melhor que se tem a fazer nesses casos é assim, chamar bastante atenção. Pra ninguém perceber que nós estamos fazendo algo sério. Calma geral aí que eu vou ver o que que é isso. Ih, gente. Olha lá. O policial tá vindo pra cá com cara de poucos amigos. Ó, gente. Sorrisão no rosto e deixa que eu desenrolo com a autoridade. Boa tarde. Boa tarde, seu policial. Boa tarde. O que que tá acontecendo por aqui? Essa área aqui tá sendo isolada. Nós encontramos um corpo ali naquele carro incendiado, agora estamos investigando. Ah, mas que interessante, né? É um assassinato? Não, o que parece é um acidente, mas a perícia que vai dizer melhor. Mas que estranho, né, seu policial? Um carro se acidentar aqui, desse jeito, no meio do nata. Eu tenho que pedir agora pros senhores se retirarem, por favor. Mas a gente acabou de chegar, moço. Seu policial, não tinha mais alguém com esse morto que vocês encontraram aí no carro, não? Como é que é? Mais alguém? É, além desse morto, tinha outro morto. Olha, eu não posso informar não, meu senhor. Por favor, queiram se retirar agora? Policial, por favor. A gente promete que não vai atrapalhar a investigação de vocês. Não, senhor, por favor. Nenhum civil está autorizado a permanecer aqui nesse local. Queiram se retirar? Ô, seu policial, por favor. Deixa pelo menos a gente curtir aqui um pouco o visual, né? Ô, meu senhor, por favor. Vocês queiram entrar na limusine de vocês e seguir o seu caminho? Ai, seu Fabinho, acho que não está dando certo não. A gente vai ter que ir. Deixa comigo, Marta, porque eu ainda tenho uma carta na manga. Por favor, vocês precisam se retirar agora. Seu policial, por favor. Por favor. Deixa só a gente tirar uma foto. Olha, a luz está ótima. Eu prometo que assim que a gente terminar, a gente vai embora. Ótima ideia, Fabinho. Onde é que fica bom? Rui aqui? Aqui? Isso, está ótimo. Agora todo mundo com um sorriso no roto. Olha o passarinho. Mas, meus senhores... Por favor, gente, aqui não é lugar para isso. Ah, tira uma foto com a gente também, meu senhor. Ótimo, ótimo. As fotos estão ficando magníficas. E mais para cá um pouquinho, Fabinho. Aqui a luz está ótima. Por favor, vocês não estão atualizados a se aproximarem do local do acidente. Só um pouquinho, moço. Olha só, será que eu pedi tirar uma foto ali do lado daquele carro queimado? Isso. A gente vai abalar as redes sociais. Não, acabou. Acabou essa história. Vocês vão embora agora. Ah, mas seu policial... Agora! Ou então vão os trânsitos para a delegacia. Opa! Não, é, delegacia não. Pode deixar. A gente já estava indo mesmo. Olha, muito obrigado. Obrigada, hein. Desculpa aí, hein. A coisa... É. Socorro! Vamos esperar em silêncio. Se eles nos encontrarem, vai ser pelas buscas, não pelos seus berros. Você tem que me ajudar, Regina. Eu grito dez minutos e descanso. Você grita mais dez. Eu já estou ficando rouco de gritar sozinho aqui. Socorro! Nós estamos presos aqui. Socorro! Não, para de ver. Socorro! Com essa limusine discreta que o Fabinho arranjou, a dona Regina vai viajante a quilômetro de distância, né? Pois é, Fabinho. Dá tempo dela ver esta espada aqui. Ela vai achar que é alguma atriz excêntrica. Pior se a gente estivesse vindo num carro preto suspeito. Troca! Olha lá, gente! Olha lá! O que que foi, Joveminho? O que que foi? Você achou, dona Regina? Será que ela me viu? Olha, cuidado, que ela pode estar armada! Não, não grita! Era uma coruja que estava pousada ali. Cadê ela, gente? Voou! Não mata a gente do coração, Zé. O que é isso? Eu confesso que eu quase te vi um troço agora. Ah, tá legal. Deixa eu ver. Dez tucanos. Doze anarias azuis e cinquenta e oito flamingos. Voando tudo junto. Num espetáculo maravilhoso da natureza. Não vou falar pra ninguém. Corujinha! Pau! Foi por pouco, não viram? Mas e se acharem a van? Divina, você entendeu direitinho o que tem que falar. Claro que eu entendi, Severino. Só não sei se esse plano vai dar certo. A Margarida é esperta. Mesmo que ela tivesse mancomunada com o Elton, não vai entregar assim de bandeja, poxa. Divina, a Margarida perdeu a segunda metade do prêmio. Além disso, o canalha do Elton, o homem que ela amava morreu. Ela tá fragilizada e você tem que se aproveitar disso pra tentar arrancar a verdade dela. Nem parece que a gente tá falando da Margarida. Uma amiga, parceira de tantos anos. Assassina! Calma aí, Severino. A gente não sabe disso ainda. A única certeza que a gente tem é que ela fez ali. Foi errado? Foi. Daí ela ser cúmplice, conivente de um assassinato, gente, é outra coisa. É bom, mas é melhor a gente tentar logo arrancar a verdade dela do que ficar desconfiando, né? Dar uma carida, viver com medo, né? Concordo com a Dalbert. Eu vou lá, gente. Me deseje sorte. Boa sorte. Divina, vai na maciota. Joga a vida, entendeu? Entendi, Severino. Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Gente, gente, vem cá, vem cá, vem cá. O que foi, Zé? Vem cá, vem cá, vem ver. Zé, arrastou alguma coisa? Olha aqui, olha aqui. Uma pegada. É, alguém passou por aqui. Ah, gente, nada a ver. Qualquer um pode ter passado por aqui e pisado nesse chão. Não parece pegada da dona Regina, não. Tá, tá, tá legal. Pelo menos é uma pista, né? E vocês que não acharam nada? Olha só, já que a gente não tem nenhuma pista, o melhor fazer é seguir essa pegada e ver onde vai dar. Tá. Então vamos lá. Parece que ela vai nessa direção. Isso. Vamos lá. Aqui, né? Aqui, aqui. Cuidado, cuidado, atenção. Ué, mas aqui no asfalto acaba, a gente não tem mais nada. Olha lá. Parece que vai na direção daquela árvore ali. O que esses malucos estão fazendo, meu Deus? Nada a ver. Uma árvore. Ô, Fabinho, para de ser um detetive despeitado, hein? O Zé pelo menos achou uma pegada. E você que nem um fio de cabelo louro achou? Epa, epa, epa. Olha só, gente. Olha ali em cima. Pode ser alguma pista. Eu tô vendo, eu tô vendo. Nossa, mas tá muito alto. Não tá dando pra ver direito. Não, mas deve ser uma pista. Parece uma sacola, uma bolsa, uma cápsula, sei lá. Sei não, Zé. Coisa estranha. Tá, peraí. Tem um guarda aqui. Peraí. Cuidado, cuidado, hein? Cara, é a espelha, 我も их wün сост É a св Mari. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Eu fiquei surpresa com a sua visita, Divina. Afinal de contas, a nossa amizade está abalada há um tempo. É. A gente teve os nossos desentendimentos, mas... numa hora de doença, a gente tem que colocar essas coisas de lado. E o Severino? Já te contou da lipo, não contou? Por que você fez essa bobagem, Margarida? Você já estava emagrecendo. Falta bastante ainda para chegar no fim do ano. O pessoal do Bolão vai dar pulo de alegria quando souber que eu estou fora. É uma boa grana para cada um, né? Eu não fiquei nem um pouco feliz, para ser bem sincera. Você me ajudou muito. Você me deu conselho. Você abriu uma empresa de quentinhas para mim. Eu jamais ia ficar feliz com a tua infelicidade. Eu só não entendo por que você fez isso, Margarida. Eu fui fraca. Eu me deixei levar pelo Elton. Ele foi enchendo os meus ouvidos com essa história de viajar para Bolívia. Quando eu vi, todo mundo tinha dado as costas para mim. Eu só tinha ele. Eu te entendo, Margarida. O Ernesto. O Ernesto está muito mudado agora, mas já fez muita besteira no passado. Muita coisa errada. E eu, por amor, fui conivente com algumas coisas erradas que ele fez. Quando a gente ama, a gente faz besteira mesmo, né? O Ernesto não me convenceu a arrancar dinheiro do Severino enquanto eu estava casada com ele para comprar aquelas obras de arte, aquelas coisas caras, para vender depois que me separasse. Eu lembro. Por isso que eu te entendo. Uma mulher apaixonada é capaz de qualquer coisa, por amor. A gente está sozinha aqui, Margarida. Desabafa comigo. Pode se abrir comigo. Eu não tenho nada para desabafar com você, não, Divina. Apesar de todos os avisos que vocês me deram, eu nunca desconfiei do Elton. Eu sempre achei que ele fazia tudo o que ele fez para me proteger. E se você soubesse que o Elton era um assassino, você teria entregado ele? Vai te catar, Divina. O que que é? Hein? Você veio até aqui pra quê? Pra tentar arrancar alguma confissão minha? É isso? Eu já saquei o seu joguinho. Não é nada disso não, Margarida. Ah, não. Não. É o quê, então? Uma coisa eu concordo com você. De burra, eu não tenho nada. Agora vai embora daqui. Some daqui, que eu não tenho nada pra confessar pra você. Vai embora. Eu vou. Eu vou. Eu espero sinceramente que você se recupere. Sinceramente. E que você toque sua vida pra frente. Fica bem. Vai embora. Vai embora daqui. Falsa. Falsa. Você ficou maluco? Aceitar o Ernesto como padrasto, Daniel? Eu tenho um plano, Jaqueline, pra afastar ele de uma vez por todas da vida da mamãe, tá? E por tabela, ainda ajudar o papai a reconquistá-la. Pai, você não conta comigo. Porque eu não vou fazer isso, Daniel. Jaqueline, a gente vai fazer o Ernesto sentir na pele a barra quieta e dois enteados convivendo com ele. A gente vai aceitar que a mamãe venha visitar aqui a gente com o Ernesto. E mais ainda, a gente vai aceitar sair com eles e tocar o terror. Eu não sei, Daniel. Tem que sair com o Ernesto? Aturar ele? É por um tempo. A gente vai aprontar tanto que a gente vai fazer o Ernesto desistir de ser nosso padrasto em dois dias. E o que é melhor, a gente vai fazer a mamãe ver que ele é um irresponsável e não vai querer que ele fique com a gente. Topa? Tá bom. Eu topo. Beleza. Estela! 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 Me ajuda! Só deixa esse carinha me pegar! Espera aí, espera aí! Cadê o Ernesto? Me deixa em paz! Eu não quero brigar. Eu só quero saber onde é que tá o Ernesto! Ele não tá aqui! Vai! Estela! Cadê o Ernesto? Estela! Estela! Cadê você, Ernesto? Carlos, não deixa de avisar a gente. Tá bom. Qualquer coisa eu ligo. Beijo. Nada ainda? Nada. Mas eles falaram que vão continuar procurando. Deixe que eu abro. Oi, Renata. Oi, Renata. Então, alguma notícia do Wellington? Não. Nem. E a Cacau? Arrasada. Brancada lá no quarto. Eu, Cláudia Silveira Magalhães, te recebo ébito por meu esposo. Eu prometo ser fiel, te amar e te respeitar, alegria na tristeza, saúde na doença, por todos os dias de nossas vidas. Sua vez, Fifi, vai. Aliança. Receba essa aliança como símbolo do meu amor. E a Cacau? Tchau, tchau. Amém. 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 E aí, meu amor, me jantou? Jantei. Ah. Liguei várias vezes pra saber se você ia jantar comigo, mas você não atendeu. Ai, droga. Acho que meu telefone devia estar no silencioso e nem vi. Onde é que você tava, Lucas? Ué, tava com os gringos. Fui levar eles numa churrascaria e depois deixei eles ali na lapa. Fala a verdade, né, Lucas? Você não tava trabalhando. Quem você tá querendo enganar? É você mesmo, né? Só pode ser porque a mim você já não convence. Faz tempo que você tava levando o gringo de lá pra cá. Juliana, você tá ficando paranoica. Eu tava trabalhando. Pô, se quiser, pega o telefone. Liga lá pro portal. É isso que você quer? Quero, quero sim. Fala o telefone pra mim. Vamos ligar lá no hotel. Juliana, isso é absurdo. Não, absurdo, Lucas. É você mentir pra mim. Pior! Absurdo é você achar que eu sou burra de acreditar nas suas mentiras. Você nunca foi ciumenta. É muito mais do que ciúmes, Lucas. Eu tô muito preocupada com você. Tô muito preocupada. Tô ouvindo. Não é tão que você foi lá mandar um recadinho pelo Raimundo, né? Não me dê recadinho nenhum pelo Raimundo. Ele veio aqui querendo dar uma de bom moço. Você foi lá se queixar com ele, não foi, Juliana? Não, Lucas. Eu fui lá desabafar. Eu fui desabafar porque eu não aguento mais. Pra mim não dá mais pra viver desse jeito. Tem ninguém te segurando aqui. Como é que é? Se você não tá aguentando mais viver aqui... Isso é um grosso. Que que é isso, Juliana? Que que você tá fazendo? Eu tô indo embora, Lucas. Que é assim, né? Quem sabe, sem eu aqui, alguma ficha não caia pra você. Não tem ficha nenhuma pra cair. Você que tá me impressionando. Porque eu gosto de você, Lucas. Eu tô muito preocupada com a sua saúde mental. Quer saber? Melhor mesmo você ir embora, tá? Me deixa em paz. Vai lá, vai. Corre pros braços do Raimundo, vai. Vai se tratar, Lucas. Vai embora. Me deixa em paz. A muito tempo eu fiquei calado, mas agora eu decidi falar. Não vou ficar, não. Animado, hein? Seu dia foi bom. Foi. Foi bom sim. Foi tão produtivo que eu... Eu resolvi que amanhã eu vou tirar uma tarde de folga. E você vai fazer o mesmo. Tá louco, Ernesto. Eu trabalho. Imagina. Não adivinha. Você tem trabalhado pra caramba. Poxa, não custa nada você pedir uma tarde de folga pra Maria Alice e pro Vinícius. Aposto que eles não vão negar. Pra fazer o que, Ernesto? Eu pensei da gente chamar o Daniel e a Jaqueline pra pegar uma prainha amanhã. Fiquei sabendo que amanhã não vai ter treino lá no Cariocas por causa do sumiço do Wellington. Ernesto. Duvido que meus filhos queiram ir à praia com você. Viajou. Ah, divino. Poxa, não custa nada tentar, né? Poxa, se a gente que é adulto não der o primeiro passo, não são eles que vão dar. Não custa tentar, liga pro Daniel aí. Ernesto, o Daniel não vai querer. Você vai ficar de mau humor. Te conheço, vai ficar chateado. Divina, liga. Caramba, coragem. Quem não arrisca não petisca, como diz o ditado. Oi, meu filho. Oi, mãe. Quer falar com o papai? Não, não. Eu quero falar com você mesmo, Dani. Pode falar, então. É... Eu soube que amanhã você não vai ter treino no Cariocas depois da aula. Ah, pois é. A dona Fátima cancelou por causa do problema com o Wellington. Pois é. Eu e o Ernesto, a gente tava pensando em tirar a tarde de folga amanhã e pegar uma prainha. Eu pensei, será que o Daniel e a Jaqueline não gostariam de ir com a gente? Praia amanhã? Eu, o Jaque, a senhora e o Ernesto? É, meu filho, é. A gente tomaria um banho de mara e veria o pôr do sol. Pode ser bacana, não acha? Ah, eu acho uma boa. Eu acho uma boa. Eu topo, sim. Eu vou falar com a Jaque, mas acho que ela vai topar também. Que bom, meu filho. Poxa, que bom. Então até amanhã. Eu passo a ir na sua casa depois da aula. Um beijo, meu filho. Beleza, mãe. Então tá bom, então. Beijo, beijo. Tchau. Mamãe vem buscar a gente aqui assim que a gente chegar do colégio amanhã. Ótimo. Eu vou usar meu biquíni novo. Peraí, peraí. Eu não tô entendendo nada. Outro dia vocês não queriam nem olhar pra cara do Ernesto. Agora estão topando ir pra praia com ele. É, pai. Eu e a Jaque a gente conversou e decidiu dar uma chance pra mamãe e pro Ernesto. A gente vai ter duas famílias, assim como a maioria dos filhos que tem pais separados. Como é que é? É, nós cansamos de brigar. Vamos dar uma chance pro Ernesto. Vocês têm certeza disso? Mas não foi o senhor mesmo que falou que a gente tinha que se entender com a nossa mãe? Né? Então. Se o Ernesto vem de brinde, o que é que a gente pode fazer? Tem que se dar bem com ele também, né? É... Não, não. Claro. Eu sei que eu disse isso, mas é que eu tô... Pai, o importante é a gente estar feliz e em paz. Não é? É, meu filho. Claro que sim. Mas é que eu tô... É que o quê? Não, meu filho. É que eu fiquei surpreso, né? Mas uma surpresa boa, né, paizão? É. Nossa. E como? Ele topou. Eu não acredito. Me belisco, cara. Me belisco. Eu não tô acreditando. Ai, ai. Não disse que eles iam topar? Quem é que recusa uma prainha de tarde depois do colégio no meio da semana? Só doido. Agora só falta pedir a tarde de folga pra Maria Alice. Aí eu chego cedinho. Vou compensar. Ela vai deixar. E depois eu passo lá na confeitaria pra te pegar. Vem cá. Será que o Daniel gosta de pegar onda assim? Eu posso ensinar ele a pegar jacaré. Eu acho que ele não leva jeito pra essas coisas não, mas ele pode gostar, né? E pra princesinha Jaqueline eu vou fazer um castelo de areia. Ela vai se amarrar. Ernesto, você... Você não tá pensando em arrancar mais cabelo da minha filha, não, né? Ô, caramba, Divina. Claro que não. Eu desisti de fazer o exame. Poxa vida. Confia em mim. Eu confio. Mas se você vacilar comigo, Ernesto... Não, não vou vacilar não, meu amor. Poxa. Eu te garanto que a gente vai passar uma tarde linda em família. Eu, você, o Daniel, a Jaqueline, eu mal posso esperar. Parece um sonho. A gente vai ser uma família de verdade, viu, Divina? Eu, você, o Daniel, a Jaqueline. Eu vou ser o melhor padrasto do mundo pra eles. Você vai ver. Você é tão sentimental, né? Obrigada por tudo, Ernesto. Só quero te fazer feliz, Vina. Eu te amo. Também te amo. Quando a Divina entrou aqui, eu logo percebi o que ela queria. Me visitar é que não era. Ela acha que você sabia das armações do Elton, não é? Praticamente me obrigou a confessar que sim. E você sabia, Margarida? Não tô acreditando. Eu não tô acreditando que até você acha isso. Sinceramente? Eu acho sim. Você pode até ficar ofendida comigo. Mas eu não vou esconder o que eu penso. Ó, Valdinei, o que que te leva a pensar que eu sabia das armações do Elton? Ele enganou todo mundo um tempão. Eu te conheço há anos, Margarida. Eu sei que de burra você não tem nada. E você sempre confiou em mim e no Severino. E todo mundo abriu os teus olhos sobre o Elton. E você negava. Eu era apaixonada pelo Elton. Então, mais um motivo pra você acobertar ele. E você perdeu uma grana com as quentinhas. Tava voltando a engordar. Ia perder a sua segunda parte no prêmio. Eu não tô acreditando. Você tá querendo dizer que eu dei corda pro Elton atrapalhar a missão dos meus amigos pra sobrar mais dinheiro pra mim? É isso? Estou. O Elton foi te seduzindo e você foi caindo na conversa dele, não foi? Pode confiar em mim, Margarida. Eu não contei pra ninguém sobre o seu enchimento. Confia em mim. Você sabia ou não sabia das armações do Elton? Eu sabia, sim. Eu sempre soube. Eu sempre soube. Eu sempre soube. E eu sempre soube muito feliz. E eu sempre soube.